A gente começa falando respeito daquele assalto ocorrido ontem aqui na nossa região a uma agência bancária que mudou a rotina da pequena e tranquila Cosmorama. Aliás, a polícia anunciou a prisão de seis suspeitos de participação nesse assalto a uma agência bancária lá na região central de Cosmorama. Uma quantia em dinheiro foi recuperada pela polícia. Vamos ver a reportagem agora. Um dos veículos usados para a fuga do grupo foi interceptado na cidade de Paulo de Faria. No banco traseiro, parte do dinheiro roubado da agência bancária no centro de Cosmorama e das armas que haviam sido levadas dos vigilantes. Só os integrantes do outro veículo foram presos na rodovia Armando Salles de Oliveira. Fomos fazendo como se fosse um pente fino, né? A gente foi por diversas estradas e vicinais até Cosmorama, sendo que numa delas deparamos com os veículos envolvidos. Seis pessoas foram presas. A polícia acredita que todos os participantes da ação aqui na agência bancária já foram identificados. Segundo o relato do gerente, os homens entraram com trajes finos e não levantaram nenhuma suspeita. Imediatamente anunciaram o assalto e obrigaram o gerente a abrir o cofre. Ninguém ficou ferido na ação e ainda não se sabe o valor que foi levado por esse grupo, que é da capital paulista. Cosmorama, segundo o último censo do IBGE, tem pouco mais de 7 mil habitantes. A ação criminosa trouxe tensão e preocupação para os moradores, sempre habituados à vida tranquila do interior. É preocupante, né? Bastante. Eu estava trabalhando, fiquei sabendo assim da notícia lá, né? A população já está atormentada já. Dá medo, né? Acaba tirando o sossego do pessoal. Todos os envolvidos no crime foram apresentados na DEIC em São José do Rio Preto. Os presos serão ouvidos e responderão pelos crimes de cárcere privado, roubo e extorsão. Agora vai ficar a competência do delegado, né? Mas até onde a gente deslumbrou entra no crime de extorsão. Olha, a gente fica muito triste com isso porque, infelizmente, é como foi dito aí, né? A tranquilidade das cidades menores, principalmente, acaba sendo perdida a tranquilidade, né? Porque antes muita gente da capital paulista, dos grandes centros como Campinas e outras cidades, outras capitais, vinham para o interior e falavam, ah, não, eu quero buscar... Quando eu me aposentar ou quando eu tiver uma tranquilidade eu vou para o interior. Eu quero sentar lá na praça, ficar tranquilo. É uma calma, uma tranquilidade que me agrada muito. Tem gente que gosta da agitação das capitais, das cidades maiores, do trânsito, né? Mas eu gosto dessa calmaria. E muita gente de grandes cidades buscou, se mudou, comprou casa, montou negócio, trouxe a família inteira. Muitas vezes porque lá nessas grandes cidades já foi vítima de assalto, não é verdade? Minha família mesmo se mudou para o interior porque foi vítima de um assalto. Eu era bebezinho, o ladrão colocou a arma na minha cabeça lá em Santo André, no ABC Paulista. Violência era muito intensa. O que aconteceu? As pessoas vêm para cá para ter tranquilidade. Aí o que acontece? Essa tranquilidade também está chamando a atenção da bandidagem. porque o bandido vem para cá e fala, ah, o efetivo policial é menor, vamos lá, ó. Cosmorama, tem banco? Tem. Hoje, quase todas as cidades têm bancos, tem mais de duas, três agências, não é verdade? Dependendo da movimentação financeira do município, muitos municípios que dependem da agricultura, não é verdade? E aí o que acontece? Eles vêm, assaltam, tocam o pavor nos municípios pequenos, não tem um grande efetivo, né? O efetivo policial acaba se deslocando de outras cidades devido às taxas de criminalidade nesses municípios. Tem cidade que não registra um assassinato há tempos, não é verdade? Um roubo lá entre pessoas da localidade. E aí é isso que atrai também a bandidagem. E aí a gente vê essa sensação das pessoas comentando, falando, poxa, eu não vou, não fico mais tranquilo. Porque antigamente o pessoal dormia com a janela aberta, não é verdade? Dormia com a janela aberta, ficava conversando lá na calçada, todo mundo sentado, né? Trocando uma ideia, como esses senhores estão fazendo aí, mas hoje, infelizmente, você tem que fazer isso, né? É tradição das pessoas, mas com o pé atrás. Porque, de repente, tem uma agência bancária, uma lotérica que acaba sendo alvo de bandidos, como a gente já mostrou aqui dentro do Balanço Geral. Infelizmente, a tranquilidade que vai se perdendo devido a uma sociedade cada vez mais violenta. Ainda bem que a polícia agiu com bastante competência e acabou prendendo seis integrantes desse grupo. A gente continua acompanhando esta ocorrência e trazendo todas as informações para vocês. Aliás, em nota, o banco, o alvo dos bandidos, informou que não vai comentar o assunto. Tem restrições com relação ao valor que levaram, porque isso aí pode chamar a atenção de outros bandidos, né? Se falar, de repente, ah, os bandidos levaram tanto, aí os outros falam, opa, lá tem dinheiro. Então, é para lá que a gente vai. Então, os bancos têm uma restrição muito grande com relação à divulgação de dados. Mas, né, vamos voltar à rotina. Olha só que maravilha lá, descansando com a criancinha no colo. E continua a investigação da polícia aí, né, para oferecer tranquilidade para a população de Cosmorama.